O céu perdeu a cor, alonheceu, no nosso grande amor. A luz morreu, o céu perdeu a cor, alonheceu, no nosso grande amor. O nosso grande amor, aleva a solidão de mim, tira esse amor dos olhos meus, tira a tristeza ruim do adeus, que ficou em mim, que não sai de mim. Pelo amor de Deus, vem suavizar a dor, dessa paixão que anoiteceu. Vem e apaga do corpo meu, cada beijo seu, porque foi assim que ela me enlouqueceu. Mas não faz mal, quem ama não tem paz. Leva a solidão, vem suavizar, leva a solidão, quem ama não tem paz. Leva a solidão, vem suavizar, leva a solidão, quem ama não tem paz. Leva a solidão, vem suavizar, leva a solidão.